Nesses 11 meses nós lutamos a boa luta, nós combatemos o bom combate, inclusive enfrentamos a corrupção. Por isso que sobrou dinheiro para fazer obras em todo o estado, aqui na capital, em todo o interior. Há 15 anos que não se via obra, isso porque o governo foi firme. Isso sim é mudança, a verdadeira mudança. Ela não pode parar. Tchau.